Olá, eu sou a Silvana Matos e eu estou aqui para passar algumas informações para vocês a respeito dos equipamentos que compõem o Laboratório Móvel. Então, o Laboratório Móvel está chegando nas escolas, esses equipamentos. Primeiramente, vocês vão receber os netbooks do professor e do aluno. Então, posteriormente, vocês vão receber este outro equipamento aqui, que a gente chama de roteador C3. Ele é o Classroom Content Cloud, onde a gente pode adicionar conteúdos e atividades para os alunos. Então, a gente trabalha com conteúdos digitais, em que os alunos podem acessar esses conteúdos, estando conectados à internet ou também fazendo a utilização deles offline. Os netbooks, é interessante observar que eles podem se transformar em tablets. Então, a tela aqui, eu posso girar e ele também tem a possibilidade de touchscreen. Esse netbook aqui, por enquanto, está desligado, apenas para mostrar essa funcionalidade dele, ok? O Laboratório Móvel, além dos netbooks e do roteador C3, ele também vai ser composto por um outro carrinho, onde será possível armazenar esses netbooks. Todos esses equipamentos, eles vão poder ser utilizados na sua escola, em diferentes espaços escolares. Então, dentro da sala de aula, na biblioteca e, inclusive, no próprio Laboratório de Informática, ok? Vamos seguir, então, e verificar, nos próximos vídeos, como que a gente faz a ligação do Laboratório Móvel e a utilização do roteador C3 e de outras funcionalidades. O Laboratório Móvel